Não me importam prendas no sapato Desde que eu passe a noitinha A dar-te um beijo Eu queria dar-te um presentinho Faço tudo para te ver sorrir Encontrei réplicas originais Comprei-te umas cuecas brancas da Calvin Klein Tu és a estrela deste meu pinheiro lindo E à nossa mesa mais um é sempre bem-vindo Há muita coisa que não volta mais Para onde foram os meus abdominais Boa noite, engordaram todos Alaril alé, alaril alé Ai o Natal faz-nos tão bem Alaril alé, alaril alé O bacalhau cheira tão bem Toda a família macho do mesmo teto Todas, todas, todas Há quem já fala outro dia lento E a minha filha ainda mora aqui Criou uma casa linda Vai ter de vender um rim Ai, 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 ai Alaril alé, alaril alé Alaril alé Quando é que chegam os reis magos Pergunta ao 7GPT Maria, nós estamos à porta e temos um presente Queremos dar-te a resposta para o que barulho é este Ser RFM é ser família Estamos contigo e seguimos viagem para o resto da vida E que seja sempre assim Quero desejar-me Feliz Natal, ganha querida Alaril alé, alaril alé Alaril alé Ai o Natal sabe tão bem Alaril alé, alaril alé És o brinde do meu povo, vem Feliz Natal! Quando acordar Vou desejar Que quem jantou venha ajudar a arrumar Só grandes músicas